Fiquei na mão Eu botei os pés no chão Agora chega Esse amor é um sapato que escorrega Quando pensei que ia dar pé Você deu um pé Então Então Eu pusei a pé As linhas do destino Pra sua mão Pois é, pois é Já sei como é que é O mundo é contra amor Eu sei A gente se perdeu Quebrou o GPS Da paixão Eu não penso Se esse amor perdeu O mundo é contra direção O mundo é contra direção É verdade Eu não penso Põe a mão no coração, na consciência Você sabe que agiu com negligência Quando escondi a mão, fiquei na mão Eu não dei os pés no chão, agora chega Desse amor a ensaltar com pistoleira Quando pensei que ia dar pé, você deu tudo bem Eu pisei a pé, as minhas do destino Na sua mão, pois é, pois é Já sei como é que é, o amor na tua mão Eu sei, a gente se perdeu Quebrou o GDS do machão Enfim, se esse amor correu em outra direção Enfim, se esse amor forneceu O meu Deus desce no chão Agora chega Esse amor